Bom dia meu povo, diretamente aqui da minha horta, eu vou mostrar aqui pra vocês, hoje eu vim aqui, é cedinho, como vocês podem ver eu vim fazer uma manutenção, porque horta gente, é isso, você tem que dar manutenção não tem como você plantar uma horta e falar, fica aí horta, produza vai resolver viu gente, você tem que estar aqui dentro dela, vou mostrar aqui o que nós já temos hoje vou limpar as minhas cebolas, dar dica de cebola e vou dar várias dicas também pra você que ama horta mas eu não tenho espaço, você vai produzir num pote, mas tem a sua hortaliça aí na sua casa porque não tem coisa melhor viu gente, não tem coisa melhor do que você produzir vou mostrar agora pra vocês como é que tá e vou mostrar também arrumando, limpando aqui, simbora? pessoal, deixa eu falar pra vocês, no vídeo passado que eu pedi sugestão de como que a gente ia fazer com as cocás muitos de vocês falaram pra gente cortar as asas, pra gente passar a tela aqui em tudo olha lá aquele sol gente, mas pra passar a tela gente, a gente apressou a tela que o espaço é grande teria que ser muita tela, então a gente vai passar a tela em alguns lugares igual aqui, ali naquele escanteiro, eu vou lá mostrar pra vocês, a gente vai passar a tela e sobre cortar as asas das nossas custosas cocá, que elas estão ali ali tem mais de 100 pequenininhas, olha lá o bando pra cortar as asas gente, é muito difícil porque ela fica solta Fran, mas a noite você vai lá e pega, a gente tentou fazer isso gente vou até filmar uma hora pra vocês quando você vai lá, pega uma, as outras tudinho correm e elas ficam, tipo assim, elas ficam nervosas né e aí teve umas que até sumiu, porque elas é nojenta, viu gente e aí eu falei de meus, não tem como, vamos comprar a tela mesmo olha aqui meus quiabos, olha aqui gente, a quantidade gente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pés de quiabo se vocês verem a quantidade de quiabo que a gente tem comido, vocês não acreditam um pezinho desse, olha aqui, tá vendo aqui na minha mão um pezinho desse produz em média, não vou dizer por dia, tá gente mas é uma carga muito grande de quiabo todo dia a gente tira quiabo e todo dia tem quiabo aqui pra gente comer fresquinho é igual aqui dentro, ó, quanto mais você tira as folhinhas quanto mais você tira, mais ela aumenta deixa eu abrir aqui a porteira, isso aqui é uma porteira teve muita gente que falou também pra fazer a porteira nós já temos sim a porteira, tá pessoal? aqui meus pés de couve, eles estão compridão, gente porque isso aqui tudo vai virar muda na hora que eu vou fazer as mudas de couve eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? aguardem aí, porque vai vir muita novidade ah, tem esse pé aqui, ó, Mel e Todd esse pé aqui, gente, ele é tão cheiroso alfavaca tem dia que eu venho aqui só pra tirar a folhinha de alfavaca e pra esfrega ela na mão porque é uma delícia, gente isso aqui é vida, isso aqui é vida aqui tava cheio de alface as coca comeu tudo mostrei naquele vídeo passado aqui agora eu vou fazer o que? tirar o mato, revirar a terra aqui temos coentro aqui, ali tem mais alfavaca e aqui tá vazio vou plantar também aqui olha aqui a cebola deixa eu dar a dica da cebola, gente a cebola caiu ela entortou a folha você tem que vir aqui, meu amor e tirar a folha ah, Fran, mas a minha tá toda caída então provavelmente ela tá com deficiência de nutriente é bom você colocar uma uma... um cocô de galinha um cocô de vaca, tá? ó, tira essas folhinhas aqui que você tá tirando você pode fazer um suco verde você pode dar pras galinhas tá bom? ó, quebrou, gente ela só vai ficar ali ela só vai atrapalhar o desenvolvimento das demais então não compensa você tem que tirar tá? e de preferência você tem que tirar ela assim ó, ó puxando pra baixo tá vendo aqui, ó desse jeito que você tira todas que tá caída amarela tem que tirar porque senão ela não engrossa ela não vai pra frente, tá, gente? a minha aqui mesmo tá até precisando de um cocô de galinha eu vou colocar o cocô de galinha aqui o cocô de galinha não a cebola ó, tá vendo lá como é que eu tiro? a cebola ela gosta mais do cocô da vaca tá, pessoal? porque o cocô da vaca é melhor, Fran gente, é experiência minha tá? tem a experiência de vocês aí como assim, Fran? porque eu já testei o cocô da galinha e o cocô da vaca então sempre quando eu coloco o cocô da vaca eu vejo que ela fica mais bonita ó, esses matinhos, gente tem que tirar coloca pra cá porque ele compete aqui com a sua planta tá bom, meu amor? não deixa, não a Fran aqui porque a Fran é meia lerda vai fazer os vídeos pra vocês e esquece de vir aqui na horta e na hora que vem o trem tá bem bagunçado ó, isso aqui tudo é mato deixa eu tirar aqui, aqui é ao vivo, gente isso aqui é vida real pra vocês entenderem que eu também tenho a mesma dificuldade que vocês, ó mato ó, gente é limpeza todos esses que tão sequinho você vai limpar o pé da goia-rabó o pé da cebola olha, ela tem que ficar assim viu só? a Fran ali tá caindo tem que tirar tem que tirar e você tira desse jeito ó, puxando até o cabelinho até embaixo olha aqui o tanto que já tem esses aqui eu vou dar pras galinhas, tá gente? não vou fazer suco não ó, Fran fui tirar um caiu o outro ah, Fran mas se eu tirar tudo vai ficar só dois pauzinhos não tem problema esses dois pauzinhos eles vão prosperar tá bom? então fica a dica aí pra vocês ó, o matinho eu tô tirando pra cá ó e a cebolinha eu tô colocando pra cá olha a quantidade que já tem dá pra você aproveitar e colocar na comida de hoje também tá, pessoal? eu falei do suco verde mas falei da galinha do suco verde mas esse aqui tá bonzinho, gente ele só caiu e quando ele cai ele acaba atrapalhando as outras aqui, ó tá vendo? se tu não tira ó ele acaba derribando ele acaba tombando as outras Fran, a minha aqui tá caindo demais pode ser deficiência de nutriente como eu falei né, coloca um adubinho aí um adubo orgânico que é o bom Fran, não tem o cocô de galinha qual adubo que eu devo usar? ó, você pode usar o 4148 gente, sobre adubo químico eu não tenho muita experiência pra falar toda a verdade pra vocês, tá? então eu gosto mesmo da adubação é... orgânica tá bom? mas procura em casa lojas de produtos agropecuários talvez tenha não sei, gente então veja aí amores olha aqui como está o meu sente o cheiro aí gente, tá? olha a cor da unha da pessoa olha isso aqui gente, isso aqui é o hortelã meu Deus isso aqui cheira tanto gente, olha aí nossa, é uma delícia ó, sente essa brisa o cheirinho da cebola o cheirinho da hortelã meus pés de pepino também já está precisando tirar porque eles deram o que tinha de dar né na horta é tudo assim tá, pessoal? eles dão com muita velocidade com... ó, quem está aqui eles dão assim a todo vapor mas é como tudo na vida né aqui, ó aqui tem um bonzinho tá vendo? ó, aqui também tem mais aqui também tem mais deram muito pepino viu, minha gente? muito, muito, muito só porque assim tá vendo que eles já começaram a amarelar então você tem que arrancar e plantar outro é aquilo que eu digo nada dura para sempre você tem que estar fazendo sempre né a manutenção esse escanteiro aqui cheio de mato a gente vai limpar e para plantar o alface que eu vou mostrar ali agora para vocês ó, aqui tudo estava plantado esses dois aqui a gente vai cobrir a gente vai pegar a tela e cobrir tá porque aqui estava tudo plantado e as cocas vieram e acabaram com tudo como vocês viram né aqui a gente plantou alface tá vendo aqui os pezinhos de alface ó, isso aqui é alface por que que eu plantei aqui, gente? porque eu já estava cansada cansada de plantar e a coca vim comer sabe aquela coisa? assim, bem desagradável então então eu joguei aqui e daqui a gente vai trazer transplantar ele para cá e vai cobrir para ver se a coca não ataca ó, esse aqui também é é é coentro é coentro ou é salsa? nem me lembro, gente ah, deixa eu mostrar meus pés de tomate nós já comemos tomate quem me acompanha no Instagram já viu a gente já comeu tomate olha aqui e tem uns pássaros gente que estão comendo aqui vocês não estão entendendo os pássaros eles não saem daqui comendo a todo vapor a todo vapor mesmo ó, a quantidade de tomate gente tá vendo? vai dar bastantão tomate é muito serviço mas é tão prazeroso gente, vocês não tem noção do que é acordar cedinho ali o sol começando a nascer e você vir pra cá dar uma geral na tua horta tirar o matinho colher as verduras que estão prontas gente isso é vida meu amigo minha amiga isso aqui é vida olha aqui não tem coisa melhor não gente ó aqui eles vocês viram aqui como eles vissaram mesmo os pés de tomate mas aí teve um período que tava bem chuvoso gente como tudo na vida precisa de sol né? agora que o sol tá mais forte eles tão aqui a todo vapor olha só olha que delícia olha que lindeza da mãe é lindo demais mamãezinha esse canteiro aqui mais alto vocês tão vendo que ele tá bem alto ó tá vendo? isso aqui a gente vai plantar cenoura tá? porque eu amo cenoura e tem muito serviço aqui ó que tem mais lembra desse potinho aqui que eu mostrei pra vocês que eu plantei gente isso aqui é ah menina isso aqui tudo é mudinha ah meu pai nem sei mais gente porque a gente acaba plantando muito espera ela crescer um pouquinho pra eu dizer pra vocês qual que é essa daqui tá? aguarda aí que daqui uns dias elas tão maiores eu sei que você quer alface ó tá vendo? é porque a gente acaba semeando e como as coca vem às vezes a gente vai limpar arranca aquele papelzinho né? mas tá aí essa lindeza da minha horta pé de pimenta aqui gente é nativo pra todo lado que eu olho tem pé de pimenta pé de mandioca mandioca gente um pé de mandioca dá pra matar a fome de tanta coisa gente e sendo que a mandioca vocês viram o vídeo lá na casa do seu Augustinho a gente fazendo farinha da mandioca nós vamos fazer farinha aqui em casa aguardem viu? mais pés de de pimenta olha aqui como esse pé tá carregado gente eu esqueci o nome dessa fruta você que sabe deixa aí nos comentários olha olha ali a quantidade tá vendo que elas tem umas que tá preta essas pretas tão doentes tem que tirar até porque ela ela tá com fungo né? a gente usa aqui a calda bordalesa que é um produto natural olha aí olha que riqueza e aqui nosso pé de amora também super mega carregadinho olha que lindo gente nós podamos ele ele carregou absurdamente tá vindo aí uma carga enorme de amoras e eu amo demais gente eu amo fazer o suco eu bato no suco eu como ela pura é de todo jeito olha que olha que dia mais lindo que sol mais maravilhoso deixa aí nos comentários olha aqui pra você ver gente tá vendo aqui o pé de pepino ele morreu esse aqui já era tem que tirar porque esse aqui acaba trazendo como que eu digo pra vocês acaba trazendo insetos vírus bactérias fungos porque ele tá morto né? então tem que tirar arrancar e plantar outro ali ah já tem outro plantado olha aqui outro não gente já tem dois plantados tá vendo? mas aí é bom a gente tirar pra dar uma limpeza esses aqui também já passou da hora já deram o que tinha de dar tem que tirar repor porque horta é isso vocês veem aqui a gente pelejando mas é muito prazeroso todo dia se tu tirar aí 15 minutos do teu dia pra dar uma arrumada gente com 15 minutos tu faz muita coisa muita coisa então não tem desculpa viu meu povo para com a desculpite de vocês que não tem desculpa gente ali pra baixo tá cheio de tomate deixa eu mostrar lá aqui tem um gato lerdo ó ó aqui meu filho do céu o que é isso hein o que é isso mamãe tá só a terra ó lá gente ó ali pra baixo é tudo tomate gente aqui ó essa fileira aqui toda de tomate o Edmilson amarrou aqui ó tomate aqui já tem tomate tá vendo? ó lá ó Edmilson amarrou aqui o pé de chá porque aqui a gente planta muito gente porque os bichos comem aqui eu vou te dizer adoidado os pássaros os macacos ó o pé de chá o Edmilson amarrou gente porque ele no chão a gente vai limpar aqui vocês estão vendo isso aqui é vida real por que que eu mostro? ai França eu poderia mostrar tudo limpo não minha gente porque você que tá aí do outro lado tu jura que aqui em casa é tipo assim é uma maravilha isso aqui tá sujo porque a gente é em manutenção a gente vai fazendo todo dia e é o que eu quero que você faça aí na tua casa porque aqui não tem nada perfeito tá bom meu povo? então não se iluda não tá sujo o canteiro tá ali por fazer a coca veio comeu e destruiu o macaco comeu as canas que é assim é vida real ó aqui ó os pés de laranja ó olha que riqueza França por que que ela tá pintadinha de cinza assim ó porque a gente bate calda bordalesa tá isso aqui não é veneno não é um remédio é um antisseticida natural tem vídeo aqui no meu canal a calda bordalesa principalmente pros cítricos ela é perfeita 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 gente agora eu vou cuidar eu mostrei aí as deficiências o que nós estamos tendo é mamão aqui gente é que mamão como se diz a gente pega mamão que é todo dia de cacho sabe olha a quantidade mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aí nos comentários é um vídeo super rápido assim mostrando o que a gente está fazendo aqui na horta a nossa manutenção e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo tá bom vou cuidar aqui agora dar mais uma arrumada e volto depois em outro vídeo mostrar pra vocês que se não o vídeo fica enorme vocês até me batem né um beijo ficam todos na paz até a próxima E assim ficou pronto.